Eu nunca vi amor tão grande assim Para sua vida, pra morrer na cruz por mim Donde te maltrataram, fariseus e anciãos Pilates, lavou as suas mãos Disculpa o povo, solta Cristo, Barrabás Em alta voz, todos disseram Solta Barrabás e Cristo para nós crucificar Desde ali começou seu sofrimento Levou tantos tapas de chingos Sem merecer Ouvindo por você Naquela cruz que me sofreu Uma grande voz começou a exclamar Eu não vi, eu não vi Eu não vi Eu não vi Tudo isso foi pra te salvar, se um dia você pensar em desistir, lembre o que Jesus fez por você naquela cruz. Com grande voz começou a esclamar. Elohim, Elohim, lama sabatitani. Elohim, Elohim, lama sabatitani. Elohim, Elohim, lama sabatitani. Elohim, Elohim, lama sabatitani. Pai, em suas mãos eu entrego meu espírito. Amém. 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 Amém.